...fisicamente ali, pelo jeito que foi buscar a bola na rede. É, tem ajeitando, né? É o irmão mais velho, né? Também em Porto Alegre, o São José recebeu o Grêmio. O primeiro do São José foi de Francisco Alex. O segundo foi de Marabá, no contra-ataque. O Grêmio tava em cima. Grêmio é sintética no estádio do Passo da Areia, né? O Grêmio tava preocupado aí com esse... com esse gramado artificial, né? Fizinho do jogo, o Grêmio ainda diminuiu. Foi gol contra, né? Do Wagner. Mas não dá pra colocar a culpa no gramado por esse início de...